Eu avisei, mas ninguém escutou, Shanks não será só um rival no final da história, mas sim um real problema, um antagonista de verdade e quem sabe um vilão. Nessa análise eu vou te mostrar muitas coisas interessantes que o Oda fez com o Ruivo, com o Elbath e muito mais. E de novo, eu avisei que Elbath seria diferente, e vamos desvendar todas as possibilidades narrativas e também analisar a estrutura usada pelo Oda que acho que será um acerto gigantesco. Então já usa o haki do armamento no like e se inscreve no canal pra ver mais cravadas narrativas, porque daqui pra frente vai ter muita loucura em One Piece, eu tô te garantindo. O capítulo abre como uma festa com os gigantes, explicando alguns detalhes de como chegaram ali, como encontraram os capitães e tal. Uma coisa que me chamou a atenção foi o foco dado a essa bebida alcoólica. Nada em uma história boa deveria ser colocado à toa. Então o diálogo do absinto, fada verde, cuidado pra não ter alucinação... Claro, tudo isso pode ter sido só enrolação pra deixar o capítulo mais lento de se ler, mas existe uma chance disso ser um elemento relevante em algum momento, visto que a bebida dos gigantes é mais forte do que a dos humanos. Daí continuamos vendo a festa dos personagens e cortamos pra Bonnie com Kuma, que aqui eu não sei se ele tá morto em estado de animação suspensa, vivo, mas parece estar em paz. E a Bonnie finalmente pode ter um tempo com seu pai, vendo o horizonte. Sua forma criança já denuncia o que ela realmente quer, ser uma criança normal e ficar com seu pai. Esse vídeo aqui vai até parecer aviso de utilidade pública, porque desde sempre eu tô avisando, não teremos Bonnie Mugiwara. Por vários motivos. Primeiro, ela quer ficar com o pai e finalmente conseguir o corpo dele de volta. Ela não vai abandonar isso tão fácil e tão rápido. É muito mais provável que ela fique cuidando dele, ou seguir algum caminho que honre o seu pai, e isso não vai ser entrando pro chapéu de palha. É muito mais provável que ela entre pros revolucionários se for o caso. Porque além de tudo, fora a questão da dificuldade de administração da tripulação, como falamos no vídeo passado, existe a questão de termos dois personagens com poderes visualmente muito parecidos, e até tematicamente próximos também, que seria a Bonnie Nika e o Luffy Nika. E ela, gente, é uma garotinha, coisa que esse capítulo mostra muito bem. Então desistam da ideia de Bonnie Mugiwara, inclusive desistam da ideia de qualquer novo Mugiwara. No vídeo passado eu fui mais a fundo falando porque isso realmente não vai acontecer. Então a história corta pro Bartolomeu, não o Bartolomeu Kuma, mas o Bartolomeu amigo do Luffy lá de cabelo verde. Que fez uma besteira e queimou a bandeira do Shanks, causando diversas consequências políticas. E olha que legal, mesmo tendo a história de capa onde o Oda mostra isso, o autor faz questão de apresentar o que aconteceu e dar o contexto pro leitor. Isso é muito importante, e por mais que as histórias de capa também sejam interessantes, o Oda sabe muito bem qual é a relevância delas de fato. Existem coisas que podem ser contadas por lá, e ignoradas na história, que quando reaparecem farão todo o sentido. Mas tem coisas que precisam ser mostradas pro leitor pra fazer esse sentido, ou pra termos o drama necessário. E esse aqui é um exemplo disso. É realmente muito legal quando mestres como o Oda confirmam exatamente o que eu tento explicar pra quem me assiste. Reforça aquele meu sentimento de que eu tô seguindo o caminho certo e estudando as coisas corretas também. Enfim, além dele não saber que o Shanks era amigo do Luffy, e de ter subestimado demais a capacidade de um Yonkou, pô, pensando aqui, realmente Bartolomeu emocionou muito, meu Deus do céu. Tá maluco, coragem e burrice andam lado a lado mesmo. Por causa desse ato, Shanks não pode deixar ele passar impune. Porque senão sua reputação seria manchada, e deixaria as outras ilhas vulneráveis e sem a confiança necessária. Isso é algo bem comum na máfia, política, e em outras organizações onde a palavra dos membros é importante entre eles. Se o cara diz que protege, ele tem que proteger. Se ele diz que faz, ele tem que fazer. E muitas vezes nem é por ele em si, mas sim pra mandar uma mensagem, provar um ponto, se estabilizar na hierarquia, demonstrar poder, controle e muito mais. São atos necessários para se conquistar e manter lealdades. Bartolomeu compreende a merda que fez e aceita as consequências. Mas quando dizem pra ele envenenar o Luffy, ele repentinamente bebe o veneno, mostrando sua lealdade e dizendo que o Luffy não deveria ser envolvido nisso e que a culpa era toda dele. Uma ótima demonstração de moral pro personagem, nos fazendo gostar mais ainda dele, e até nos fazendo esquecer que ele é um criminoso sinistro. É aquele negócio, né? Honra no mundo do crime. Se não fosse o Luffy, o cara continuaria fazendo muita besteira por aí. Só que também podemos ver como Oda gosta de dar aquela enrolada básica, pra fazer você ficar mais tempo preso no capítulo. Quando Bartolomeu recebe o veneno, dizem pra ele que o efeito desse veneno é o seguinte, faz a pessoa jorrar sangue de dentro pra fora o matando. Aí na próxima página, quando ele toma o veneno, um pirata amigo dele diz, não chefe, pare com isso, isso vai fazer com que você jorre sangue de dentro pra fora te matando. Oda, eu sei, você me disse isso na página passada, não precisa repetir a informação um a um. Isso aí é um baita exemplo de diálogo de enrolação. Se o propósito fosse aumentar o drama da situação, tinham infinitas opções melhores. Bem, o veneno no final era fake, e era só um teste de lealdade que o Shanks fez ao descobrir que o Bartolomeu era aliado do Luffy. Assim, o pirata foge o mais rápido possível que pode pra não dar sorte pro azar, dizendo que o Shanks era menos assustador do que ele pensou, visto que o deixou ir embora. E vemos o ruivo feliz ao saber que o Luffy tem pessoas leais o seguindo. Só que, repentinamente, Yassop se aproxima, diz que é preciso manter um limite e atira no barco de Bartolomeu, o explodindo. Aqui temos várias coisas pra discutir. Primeiro, teria Yassop tomado uma decisão individual ou teve a autorização de Shanks? Porque realmente é necessário dar uma lição em quem mexe com um grande figurão desse ecossistema selvagem que eles vivem. Se ele tomou uma decisão sozinho, podia ser uma treta interessante no futuro, algo tipo Luffy e Yassop lá em Water 7, onde eles tinham perspectivas diferentes de como lidar com a situação. Mas se aconteceu com a autorização do Shanks, isso pode mostrar como ele é mais cruel do que parece, por ter dado uma falsa esperança aos inimigos e também uma falsa esperança e perspectiva aos leitores. E isso pode desencadear uma linha que cria um conflito entre o Luffy e o Shanks. Mesmo que eles se gostem e estejam ambos corretos, um não pode perdoar a ação do outro. Isso geraria a colisão entre ambos os personagens, concretizando a teoria do Shanks vilão, ou no mínimo o Shanks antagonista, coisa que obviamente seria em um momento ou outro, mas não teria aquela vibe de rivalidade amistosa que as pessoas imaginavam, e sim de inimigos. Curiosamente, eu já expliquei todos os pontos que me fazem acreditar nisso, e porque eu creio que tudo isso são dicas do Oda pra apontar o real caminho que vai ser desse conflito nada amistoso. Eu falei isso no meu vídeo analisando o significado do Chapéu de Palha, vou deixar ele aqui na descrição. Ou pode ser tudo armação, uma possibilidade bem provável na verdade. No fim, ninguém do grupo do Bartolomeu iria morrer, e tudo isso só foi feito pra ele não perder a moral nesse meio. E isso pode ter sido feito com o Bartolomeu sabendo desse plano, ou não. Afinal, é muito difícil alguém morrer em One Piece. Outra coisa importante de se conversar também é sobre o tiro do Yasopp. Tiros de haki são uma das coisas mais esquecidas do Oda. Poxa, as amazonas usam isso, alguns personagens específicos, mas e todos vice-almirantes? Atiradores em geral na obra sempre ficaram de lado. Então espero que aqui seja o nascimento de uma nova tendência na obra, que é o uso melhorado dessa categoria esquecida pelo autor. Igual os caçadores de recompensa que já estão enterrados. Então, seria esse tiro do Yasopp um tiro especial, com propriedades explosivas devido a seu haki, ou seria uma junção do haki com uma bala muito potente? Ou um tiro normal que atingiu uma parte específica do navio? Tudo que o Oda fez nesse capítulo é pra abrir mais e mais ganchos pra história. Criar várias perguntas, mas não responder nenhuma. Então quero saber a sua opinião, esse tiro foi o quê? Também aproveita pra dar o likezinho, né pô? E pra mim, um dos momentos mais legais é quando o Oda faz um momento incrível pra responder várias dessas coisas ao mesmo tempo. Vou ficar aqui na expectativa, porque os mistérios são que me movem em One Piece atualmente. Daí, vamos pro núcleo do Barba Negra, que tecnicamente acaba sendo 90% de recapitulação de tudo o que aconteceu. A briga na ilha, o que vai acontecer com o mundo, a situação dos Tenilbitos, são informações contextuais que em geral nós já sabíamos, mas servem pra dar aquela enrolada no capítulo e no ritmo da história. As informações novas são basicamente duas, uma menos importante e uma mais importante. A menos importante são alguns detalhes de como os revolucionários estão lidando com a distribuição de comida dos Tenilbitos. E a mais importante é que Garp está vivo e capturado. Ah, e finalmente o povo chega lá com o Karibou pra encontrar com o Barba Negra, então imagino que teremos movimentos importantes do vilão. O capítulo fecha voltando pros protagonistas, com o Sunny sumindo e a Nami acordando em um local misterioso, já com uma roupinha nova pra vender muito boneco. E aqui temos muitas coisas interessantes. Primeiro eu vou falar de curiosidades e depois do plano narrativo do Oda. Vocês perceberam que a Nami tá em um castelo de Lego? Observe as flores, o lustre, as lamparinas e principalmente o chão. Isso é bem doido e me lembrou inicialmente o poder do Capone Beige. Sabe, deles terem entrado em um local meio bizarro. Acho que as chances em geral do que aconteceu aqui se dividem em eles terem sido teletransportados, diminuídos ou roubados de alguma forma. Vi gente aí falando de serem engolidos por um peixe gigante. Mas agora, pensando com coisas que foram ditas no capítulo, será que tem algo a ver com as alucinações? Aquela brincadeira com a fada? Ou será que está conectado com algum elemento mitológico nórdico que o Oda tá aplicando em Albuff? Me digam suas teorias nos comentários. Pra mim, o valor real disso tudo tá na forma super inteligente que o Oda aplicou a estrutura que vai dar início a esse arco. Percebe comigo? Além de dividir o chapéu de palha, coisa que ele sempre faz devido a dificuldade de lidar com tantas pessoas importantes em tela ao mesmo tempo, a situação já de cara levanta muito interesse e quebra totalmente as previsões dos leitores. E impressionar as pessoas é sempre importante. Com a Nami e o Luffy ali, o arco já começa de uma forma bem única, trazendo um contexto de informações e até um problema diferente. A chegada na ilha não será só de amizades e festas. Agora existe um problema a ser resolvido que não tá seguindo aquele mesmo padrão de conhecer alguém, a pessoa tá sendo oprimida e por aí vai. Lembra no vídeo passado que eu falei que não acreditava que Albuff seria mais um arquinho, um padrão cheio de aventurinhas? Então, bota mais um ponto aí na conta que o saldo tá bem positivo. O que é legal dessa decisão do Oda é que não importa o que aconteça, vai ser interessante, a menos que ele vacile demais que eu não acho que vai ser o caso. Eles podem ter sido sequestrados, transportados, tudo feito por um vilão, por um alinhado, por uma entidade neutra, por um mistério. A situação deles vai gerar informações importantes e tem um gancho emocional, visto que além de serem os protagonistas, existe uma outra tensão com os outros tripulantes querendo nos encontrar. E nós queremos ver as coisas em Albuff darem certo. Então, o próprio processo de se reencontrarem, seja lá por qual motivo for, já vai, naturalmente, ajudar a história a se mover e não ficar num arco onde nada acontece. Porque chegamos no ponto onde os problemas precisam ser cada vez maiores, as lutas cada vez mais intensas, os inimigos cada vez mais importantes. Então, cada ilha se torna mais e mais difícil de se trabalhar desses elementos. Por isso, um drama diferenciado vai cair bem e permitir que as informações importantes sejam disseminadas ali sem que eles fiquem parados conversando sem nada de interessante acontecendo. Fora que o Oda abriu a porta pro Shanks antagonista que não é rival, e o Barba Negra também vai se mover. Então, imagino que Albuff será um arco de preparo e de grandes revelações, principalmente nas reais intenções de vários personagens. Como a ilha é dominada por Shanks, acho que também tem uma chance boa de descobrimos mais sobre ele, talvez sem a presença do Luffy, o que aumentaria demais o impacto emocional, visto que nós saberíamos sobre o Ruivo, mas ele não, deixando tudo mais trágico, por assim dizer, imaginando, nossa, a hora que o Luffy descobrir isso vai ser muito tenso. Esse foi um capítulo que abre várias pontas e mistérios. O Oda realmente tá andando com a obra agora, e parece que ele não vai poupar loucuras, o que é sempre bem-vindo. Por isso eu curti o capítulo, foi bem interessante e curioso. Então, quero saber de você, o que você acha que o Shanks vai ser? E onde o Luffy e a Nami estão? Me digam aí nos comentários. Também dá like no vídeo e se inscreve no canal pra continuarmos analisando o final histórico de One Piece. Pra me dar aquela moral, você pode hypar o vídeo ou me apoiar a partir de 5 reais pra ter acesso antecipado, vídeo exclusivo, live especial, área VIP no Discord e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo. E aos heróis, Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Curama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays, e a todos que apoiam o meu trabalho.